Então vai Lorena, aqui está seu presente E aí galeras e galeros Sabe por que eu tô feliz assim mano? Eu sei que vocês sabem, porque vocês viram no título e na thumb desse vídeo Ô dia de trollagem mano, isso mesmo, uma trollagem muito top desse canal, vocês amam, vocês pedem muito E eu trago pra vocês mano neninhas Porque o pedido de vocês é uma ordem, se vocês falarem assim Vantier, come aquele cocô Aí eu não vou comer porque eu não sou otário né, mas o que vocês pedirem sem ser isso eu faço O sonho da minha irmã mano, é ter um iPhone Um dia eu ainda vou dar um iPhone pra ela, mas hoje o iPhone que eu vou dar pra ela é de mentira Nem tem iPhone na caixinha, mas eu vou dar uma caixinha pra ela falsa pra ela achar com iPhone Só que na verdade não tem nada lá dentro e assim vai ser a trollagem mano E quando aquele último vídeo que eu fiz do dinheiro, se você não viu ainda, procura no canal e vai ver porque tá muito legal Eu dei uma bolsa de dinheiro pra Lorena, falei que era dinheiro de verdade, só que na verdade era dinheiro de mentira Nossa, eu falei que era dinheiro de verdade, só que na verdade era dinheiro de mentira E fiz ela fazer várias coisas pra ela poder ganhar esse dinheiro E vai ser igual hoje, vou falar pra ela fazer várias coisas pra ela ganhar esse iPhone Então mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei Também me segue no Instagram, que é o primeiro link na descrição, cara Não esquece de me seguir no Instagram, mano Você não tá sendo feliz? 100% você não me seguir no Instagram, cara Você só vai ser feliz 100% você me seguir no Instagram A Lorena deu uma saidinha, mano, então eu vou preparar tudo aqui já Pra poder começar a gravar E gente, como é trollagem, parece que quando eu falo assim trollagem vai vindo várias coisas ruins na cabeça, sabe? Porque você vai pensando em fazer as coisas com a pessoa Além de fazer a Lorena fazer tudo isso daí pra ganhar a caixinha de mentira Eu vou colocar um papelzinho dentro da caixinha escrito você foi trollada pra quando ela abrir Ela não vai ver celular nenhum, vai ver um bilhetinho falando você foi trollada E vai ficar duas vezes mais brava Então vamos preparar esse bilhetinho, cara, cola aí Aqui está a caixinha do iPhone, mano, que eu vou trollar a Lorena, ó Como vocês podem ver, ela vai abrir a caixinha Meu Deus, o iPhone novo, eu queria tanto o iPhone, gente, é muito obrigado pelo iPhoninho Mano, quer tirar o papelzinho Vai dar o papelzinho Você foi trollada, aí Eu vou gritar, você vai gritar, você vai correndo, aí Você foi trollada, aí Então, curtindo esse vídeo, já clica no gostei Porque você vai amar esse vídeo e vamos pra trollagem Vamos fazer o bilhetinho, né? Vamos fazer o bilhetinho Ainda bem, cara, que a minha letra É a melhor de todas Realmente, eu acho que você deveria parar de ser youtuber E ser letreiro Não, é isso, você é letreiro É, a pessoa tem uma posição que chama letreiro Ela trabalha com letra, não vai trabalhar com pizza chamando letreiro Então, mas aí ela faz letra, então Não, eu fiz letras, infermei uma palavra Eu sou palavreiro, na verdade Isso Pronto, mano, vamos deixar aqui quietinho, papelzinho Tem moça ligado que eu gosto de um fininho Ah, eu tô procurando a caixinha, nossa, eu sou um jumento Eu tô meia hora procurando a caixinha aqui, o bagulho tá aqui, mano Tá aqui embaixo, eu esqueci, agora, pra tirar daqui agora, hein Acho que você quebrou a caixa Você tá tudo sob controle, cara Tudo preparado pra trollagem, agora é só esperar a Lorena chegar Galera, minha irmã chegou, então bora começar isso Lorenaoo! Vem aqui, tem uma coisa muito boa pra você Que você vai amar, eu tenho certeza Sem sombra de dúvidas alguma Ei, 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 ei A serêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Primeira turnê mundial da dupla Banana e Lorena! Mas ele não soltava. Mas Lorena, Lorena, não, não, vou nem falar mais nada, mas eu vou te mostrar o que vai acontecer nesse vídeo. E calma aí. Não acredito em você. Ah, mas nem que você vai ler nada ainda. Aquilo já só é presente, você tá fazendo esses pênis todos parece uma coisa. Não, não, mas quando você vê o presente, Lorena, quando você vê o presente, é diferente. Você almejou muito por esse dia, você quis muito esse presente. E eu, como seu irmãozinho, muito lindinho, muito gostosinho, eu vou te dar esse presente. O pior é que ele acha que esse movimento inteiro torna ele gostoso. Né? Então vai, Lorena, aqui está seu presente. Esse aqui é o seu presente. Olha o que está escrito aqui, Lorena, está escrito aqui, Lorena. Ipone. Então você sabe o que tem aqui dentro, né, Lorena? É verdade, é verdade. Não, não é mentira, Lorena, aqui é só uma caixinha aqui dentro, vem em rosquinha de cereal. Que legal, mas é verdade, tem iPhone aqui. Tem, é tudo seu, meu, pera aí, Lorena. Porque você sabe que nada desse canal vem de graça e nem vai, vem de, vai de... Você acha que eu já tenho um canal, tipo assim, do nada, porque eu tenho 800 mil bananinhas que começam a me seguir ali? Não, fui com muito esforço, muita dedicação, muita batalha. Era só eu e eu só daqui, ó. Só na batalha. Então você também vai ter que batalhar para conseguir esse iPhone. Mas, mas, Matiê, é verdade, que legal. Mas eu vou ter um iPhone mesmo? Sim, Lorena. Então vamos a alguns desafios básicos, né, porque eu já comprei o iPhone, então tem que ser um desafio básico só para você poder ganhar isso. Ou muito peculiares por desafio aumentarem 100%. O que você acha, Richard? Um desafio mais pá, um desafio mais pá. Eu acho que no nível do prêmio o desafio tem que ser pá. Então esse pá é desafio insano, se fosse um pá é desafio normal. Então ele fez um pá, então é insano. Mas esse pá é o quê? É um pá muito pázado. Ai, que eu achei que ia ficar assim, ó, triste, porque eu achei que você ia fazer alguma coisa. Mas eu nunca achei, nunca passou na minha cabeça que você ia me dar um iPhone, isso é todo meu sonho, não é as vidas, não tinha que esse dia chegar. E agora vai ser um pá bem, bem pá, assim, ó. É, Lorena, é, Lorena, é, Lorena, é, Lorena, é. Então vai, bora, bora. O que que nós podemos fazer para a Lorena? Come meu cocô, peraí. Tá com fome, Lorena? Ah, ah, ah. Olha a pergunta que ele faz para a Lorena. Tá com fome. Quando ela tá com fome, só quando ela tá dormindo que ela não tá com fome. É verdade. Como eu sei que você tá com fome, o pior desafio é você mastigar o chinelo do Vanty. Como é que eu vou fazer isso? Com a boca. Você quer mastigar com o dedo. Só patada nesse canal. Não, pior ainda, meu chinelo, qual é a situação dele, ó. Chama no chinelo, no chinelo de pobre. Eu peguei, gente, vocês não sabem a cambeira que eu fiz, ó. Eu esquentei a ponta dele com o fogo, aí ele ficou assim, aí eu fui lá e passei ele. Deu super certo, então, tá ligado? Pra você pegar daqui, ó. Olha lá, aí você vai mastigando, vai mastigando ele assim. Ao que chegar aqui na alcinha aqui, você jupa igual o macarrão, não sabe? Então vai, dá um mordinho no chinelo aí, vai. Você só falou uma coisa, gente. Eu vou fazer isso porque eu quero muito ser fome. Se você fizer gracinha, vai seguir virando a sua cara de banana. Eu não vou fazer gracinha não, Lorena, porque o celular tá aqui, então... Eu tenho que comer isso aqui? É, morder. Tá bom, tá bom. Ai, gente, eu fico ruim. Também é onde eu coloco meu dedão, a gente fica suando aqui o dia inteiro aqui, ó. Só recebendo sebo de pé. Credo, não imaginei, não imaginei, não pensei nisso. Nossa boca tá com bactéria de bantier. Delícia, eu amarei que tem bactéria de bantier. Porque se eu sou bom, eu que sou gostosinho, imagina minha bactéria? Vou tentar de chorar inevitável. Então vai, Lorena, desafio 1 concluído. Agora, bora desafio 2. Eu quero que você passe a língua naquele roseiro ali, ó. Ah, pra minha língua. Eu sei, tô zoando, é um desafio, mas não tão insano assim, né? Lorena, aqui está em minha mão uma pétala de rosa. Por que eu tô com água? Porque esse é o equilíbrio da vida. Pra planta crescer, tem que ter água. Assim, deve ser o catarro da flor, não é? Então vai, come aí, come ele. Precisa ser tudo nova, come só pedra assim. Precisa ser de xixi, porque é xixi. Então é o misto da flor. Quase que a Lorena acabou com mijo, doido. Que medo! Ah, esse sim, esse é um desafio super insano. Você ganharia 3 iPhones. Então bora ao desafio, vem. Venha, 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 venha. Tadinho, o Thor parece tão triste ali. Tô triste, não tô feliz. Eu acho tanto que ele queria um beijinho na boca, bem lambido assim, pela Loreninha. Olha, meu, tu me apareceu ali querendo muitos beijinhos e carinhos. Ah, mas eu acabo de comer terra, não é meu, não. Lorena. Oi, me chamou? Tem que ser a Mel e o Thor? É, beijinho na boquinha. Então vai, agora parte 2 do beijo romântico da Lorena e do Thor. Amore love you, amore love you, amore love you. Ai, que delicinho. Os cachorros de casa é tão nojento que cada cachorro vai valer um desafio. Então o Thor já foi um desafio, agora a Mel é um desafio. Então vai, Lorena. Meu, eu acabo de comer terra. Ah, quer muito beijinho. Vai, Mel. Ai, que é a boca dela. Até surgiu de terra lá. Meu, meu Deus. Pronto, Lorena. Você foi capaz de concluir todos os desafios. Então você, melhor do que ninguém, é merecedora desse iPhone. Esse iPhone, não. Sim, né, porque assim, esses desafios foram muito pesados. O Thor acabou de comer cocô agora. Comer cocô agora. Comer cocô agora. Mentira, tá, gente? Não tem como cocô não. Então toma Lorena e sai fora. O que você tanto esperou? O que você tanto batalhou pra conquistar? Toma. É verdade? Não. É claro. Mas tá leve. É porque é o iPhone novo, né? O iPhone novo, eles são feitos com fibra de vidro. O vidro deles é bem chique e aí fica leve. É. Que é chique. Ai, que legal. Calma. Você foi trollada. Uh, 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 uh. Você foi trollada. Tu são 10 minutos. Vamos lá. Gente, que sem graça. Você foi trollada, Lorena. Dá um beijinho aqui, Lorena. Você quebrou? Lorena, você quebrou o iPhone, Lorena. Lorena, iPhone, Lorena. Lorena, iPhone. Nossa, meu Deus. Você está só no chinelo, meu Deus. Lorena. Lorena, vem aqui, Lorena. Dá um beijinho aqui, Lorena. É só uma trollagemzinha, uma brincadeirinha. O que os bananinhas pediram? Mas eu sempre quis um iPhone. Se os bananinhas gostarem muito desse vídeo, tiver muito like nesse vídeo, eu vou ganhar muito dinheiro e vou te dar um iPhone de verdade, ok? Para compensar essa trollagem. E você não ficar triste assim como você ficou. Quase chorou, gente. A Lorena muito chorou. Não sei como ela não chorou com essa trollagem. Por dentro, por dentro, por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro. Banteninha, vocês gostam desse vídeo? Faz gostar, dá muito like assim, ó. Eu estava até triste, nem vá aguentar mais. Só que, nesse negócio do like, eu sei que vocês são muito, muito daora, muitos, muitos piéis. Eu fiquei até muito feliz, porque eu sei que vocês vão dar muito like e vai dar certo para eu comprar um iPhone para mim. Nossa, mas eu tenho que comprar o dinheiro inteiro com iPhone para você. Vai, quem mandou fazer gracinha agora? Agora eu tenho que comprar. Ó, que tem um porém. Qual o porém? Com um vídeo e um iPhone de verdade, os desafios serão muito mais insanos. Você acha que lamber a boca de cachorro é o auge? Que? Daí é meu passo para uma rosquinha ainda. Então, mano, deixa muito like nesse vídeo para ela ganhar um iPhone. Segue a gente também no Instagram, aqui está no link na descrição. Cada um aqui de casa tem canal, cara. Ela tem canal, a minha outra irmã tem canal. Então, segue todo mundo nos canais aqui de casa, muitos canais. Canal para todo lado. Canal para cá, canal para cá, canal para cá. E vocês querem uma dica? Toma uma banana, fica saudável e você vai dar uma... Não, não, você faz assim que você faz. Toma uma banana, fica saudável e você vai morrer. A não ser que você dê um iPhone para sua irmã, aí sua irmã vê que é trollagem, aí ela está com uma faca guardada na sua cintura, porque não é que sua irmã está com uma faca para todo lado, né? Todo mundo anda com uma faca na cintura, inclusive, cadê a... Né? Com certeza, inclusive, todo mundo tem uma faca na cintura. Não, é... Eu tenho uma... A galera tem uma faca... Que? Que isso, Lorena? Lorena? Lorena! É brincadeira trollagem, Lorena. Lorena! E tchau! Tchau, banderinhas! Tchau, banderinhas!